Salve galera, Elivelto Alves na área, beleza? Como vocês estão? Então rapaziada, fazendo um vídeo hoje pra mostrar pra vocês, né? Que enfim, fui lá hoje, acabei de chegar na verdade, já comprei então ali o elemento do filtro de ar Ali, o filtro de ar da Phaser, né? No vídeo passado, até vou deixar pra vocês aqui no card ou no final do vídeo, né? Eu mostrei pra vocês ali como tirar o filtro de ar aqui da Phaser, né? Recapitulando, vai ser do lado esquerdo, vou mostrar pra vocês aqui do lado direito mesmo Você vai retirar o banco, né? Aí você tira aqui os parafusinhos da carenagem aqui Aí você saca uma outra peça da caixa de ar que tá na frente do filtro, né? Aí você tira uma pecinha ali pra proteção do filtro e saca o filtro, entendeu? Eu vou mostrar de novo pra vocês o processo, pra não ficar longo o vídeo, né? Já fiz anteriormente, já tá lá o vídeo pra vocês dar uma olhadinha Comprei aqui o elemento do filtro de ar, né? Comprei o paralelinho mesmo aqui, quinzão na verdade, ó Paguei quinzão nele, tá? O original eu nem cheguei a perguntar lá se tinha na oficina que eu fui comprar Só pedi lá o filtro de ar, ela me entregou isso aqui mesmo Vi que é do mesmo tamanho, vai dar certo, né? Aí eu vou pôr ele aqui agora na Phaser, né? Lembrando, galera, que é muito importante, eu já vi o pessoal fazendo Vi até alguns vídeos, muito antes, né? De pensar em fazer vídeo, que gravar vídeo por YouTube Já vi o pessoal colocando um novo filtro de ar aqui pra Phaser Sem passar o óleo nele, jogar um pouquinho de óleo, cara Você pega aqui um óleo, pode ser um óleo normalzinho Até aquele Singer, né? Pra lubrificação de máquinas, né? Você coloca o óleo Pra segurar aqui, tá caindo Você coloca o óleo aqui no elemento, né? Do filtro de ar Pra depois, ou você encaixa primeiro ali, tanto faz, né? Encaixa o suportezinho do filtro Aí você banha ele um pouquinho de óleo aqui no elemento do filtro de ar, cara Se você não colocar esse óleo aqui nele E jogar direto ali do suporte do filtro de ar Vai correr tudo Eu acho que foi até por isso que estragou aquele meu outro filtro de ar lá Que tava há um tempo que eu não mexia, na verdade Dei uma relaxada, né? Porque eu mexei só mexendo o golzinho, né? Ó o golzinho ali, ó Fiquei só mexendo nele, né? Aí acabei não atentando mais pra moto A moto virou pro dia a dia Então acabei relaxando e também não trocando Aí agora, né? Vou fazer essa manutenção ali Só jogar um pouquinho de óleo nele Encaixar certinho E só felicidade Beleza? Então, valeu galera, obrigado Se tem ali uma dica de manutenção de moto Tudo certinho Comenta aí embaixo também Valeu? Falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau